Vai, vai, vai Ô Maravilha Ô Maravilha Ô Maravilha Rapidamente ela vai descendo Minha cabeça Atrasando o meu irmão Tira o pé do chão A tua roupa se sentindo 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 Descendo o meu irmão Ai, assim ó A minha rapazinha A minha rapazinha A minha rapazinha A minha rapazinha Rapidamente ela põe Vai vai no seu vai Vai pra frente E 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 pra frente A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.